No Persona de hoje, um músico que fez parte de uma das bandas de rock mais consagradas do nosso país. Mas ele não para por aí, né, Atílio? Ah, não. Ele é multi-instrumentista e diz que o instrumento de verdade é o artista. E que a composição, a canção, é uma história que precisa ser contada. Ele vem contando muitas histórias e não só através da música. Ele é Paulo Miklos. Paulo, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo Miklos. Obrigado, Atílio, Cris. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Eu começo, tá bom? Tá bom. Bom, Paulo, você desde criança sempre esteve envolvido com a cultura, né? Seu pai era médico, mas sempre arranjava um tempo para ir com a família no teatro, no cinema, nos espetáculos musicais, tudo isso. Queria que você falasse um pouco que tipo de arte fazia a sua cabeça na sua infância. Ah, com meu pai nós saímos sempre no final de semana, né? Então ele passava a semana agitada, atendendo, né? Ele era clínico geral, então é aquela coisa, né? O clínico nunca está descansando ou tirando uma pestana, está sempre atento. Atendendo. Porque as pessoas ligam pelos problemas mais variados e a família e todo mundo recorre ao médico de plantão, né? Então quando chega o fim de semana, ele pegava as crianças, eu tinha dois irmãos, né? Continuo tendo um, um faleceu, o do meio, eu sou o mais velho, o primogênito. E aí ele pegava a turma e a gente ia para passeios na cidade, então eu já conhecia o centro de São Paulo, conhecia a biblioteca, por exemplo, íamos ao Museu do Ipiranga. Era a época da Cinelândia ali no centro, né? Um monte de cinemas e tal. Então a gente ia passear no Bixiga, ia nas feiras, né? As feiras de antiguidade, na Praça da República, ver os quadros, as coisas e tal. Então meu pai gostava muito de fazer esses passeios pela cidade e levar a gente para conhecer a nossa cidade, né? Nós estamos falando de São Paulo, anos 60, né? Exatamente. Então sempre foi muito divertido, assim. E assistir as peças e tal, né? Eu tive muita sorte porque eu morei no mesmo prédio que o sobrinho do Paulo Altran, o Marcos, meu querido amigo de infância e tal. E por conta disso, então nós fomos assistir peças do Paulo Altran a convite do tio, né? E aí eu assisti coisas incríveis, né? Como o Paulo Altran fazendo o Shakespeare, né? Coreolano e também Don Quixote. O Homem de la Mancha. O Homem de la Mancha. Então, quer dizer, isso aqui para uma criança, assim, de 12 anos foi uma coisa, assim, extraordinária, sabe? E depois a gente ter a experiência de visitar o Paulo Altran no apartamento dele da Avenida 9 de Julho. Eu e o Marcos fomos lá. Vá agradecer seu tio. Aí vamos lá comigo, que a gente... Vou ter que ir na casa do meu tio e tal. Vamos lá. Abre a porta o Paulo Altran de hobbizinho, pantufla e tal, né? E vamos entrar e tal. Aí eu ficava pensando, puxa, como é que esse cara era aquele general romano, coreolano, né? Que eu vi no municipal, imagina, com aquela voz, né? Uma coisa extraordinária. E, de repente, ele estava, como a gente está aqui, sentadinho. E aí, gostaram, tal? Só que de pantufa, não de coturno. De pantufa, não de coturno. Em homenagem ao Paulo Altran. E que privilégio, né? Poder ter esse contato com ele, tão novo que você é, né? Isso marca a gente, eu acho, né? Outra coisa interessante que eu assisti um dos primeiros shows do Secos e Molhados, por acaso. Também estava com um primo meu, a gente atravessou a rua lá no edifício Itália, na Avenida São Luís. E, olha, vai ter um show aqui mais tarde. Ah, que legal, será que a gente pode ver e tal? E aí, a gente sentou horas antes de começar e sentamos na primeira fila, né? E ficamos esperando e tal. Aí começou a encher, encher, encher. Aí lotou o lugar e tal. Eles estavam estourando ainda antes do grande estouro do Secos e Molhados. E a primeira experiência, então, foi o Neymato Grosso, na beira do palco, daquele jeito que o Neymato Grosso se colocava e continua sempre com essa, né, incisivo e tal. E fazendo aquela coisa assim, né? E eu estava na primeira fila assim. Genial! Uau! Que showsaço! Essas coisas, eu acho que marcam a gente. Inesquecível. É, inesquecível e a gente traz para o resto da vida, né? Ou seja, a arte já te rondava ali de alguma forma, né? Sim, sim, desde a pré-adolescente. E aí você se descobriu músico ou, assim, com o maior gosto musical mesmo, já ali por volta dos 12 anos e pediu para o seu pai alugar um piano para você. Mas essa história te causou uma pequena confusão, não foi? Foi. O primeiro instrumento que eu aprendi, que eu tive algumas aulas e tal, foi o violão. Então, muita gente comenta sobre isso, porque quando me vem escrevendo, eu sou canhoto, mas eu toco destro o violão, né? E aí eu comento, não, porque a professora chegava em casa com o violão dela, ela destra, chegava e botava o violão. É assim que você toca, né? E aí eu falo, bom, então, é assim, né? Ninguém me perguntou se eu era canhoto ou não. E eu falei, se é assim, nem é assim que tem que ser, né? E aí ficou. Mas o piano veio um pouco depois e eu também amava, comecei a tocar o piano. Minha professora, que tinha o mesmo nome da minha mãe, Ivone, ela começou a ficar muito feliz, que eu estava com o meu progresso, né? E eu ficava inventando uns acordes que eu aprendi, ficava inventando já, queria inventar músicas e tal, e ficava mostrando para ela, ela ficava muito feliz e também me dava músicas, por exemplo, Blue Moon, e ela tirava o tapete que sapateava do lado. As aulas de piano, eu tocando e elas sapateando do lado, então, era bem divertido, já era multidisciplinar, assim. Mas aí você não largou mais o piano? Pois é, eu ficava martelando o piano a tarde inteira, quando chegava da escola, ia para o piano. Chegava da escola, piano. Chegava da escola, piano, e nada de lição. Resultado, eu melhorei no piano e piorei na escola. Aí meu pai falou, não, só alguma coisa está errada e eu já sei o que é. Você não faz mais as lições, você só fica no piano. Então, chega de piano. Aí foi um trauma, assim, foi um drama, né? Porque eu falei, não, não tira o piano. Fiquei arrasado. E aí o que aconteceu? Minha avó ficou muito... Sentiu, né, como eu estava triste e tal, e me deu de presente uma flauta. Falando na flauta, vamos dar uma olhada num quadro que a gente preparou sobre esse instrumento? Vamos. A flauta foi o primeiro instrumento musical criado pelos humanos. Pesquisas sugerem que os neandertais já imitavam o canto dos pássaros com apitos feitos com ossos de animais. As flautas de madeira mais elaboradas, no entanto, surgiram por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Hoje, existem mais de uma dezena de tipos de flautas com diferentes timbres e sonoridades. A flauta transversal moderna, produzida em metal e repleta de chaves e tonalidades, só seria criada em 1832 pelo músico alemão Theobald Boyn. Hoje, as flautas têm status de estrelas em orquestras sinfônicas ou em grupos de música popular, com grandes flautistas, como o francês Jean-Pierre Rampal, o brasileiro Altamiro Carrilho, ou o escocês Jan Andersson. Paulo Miklos, multi-instrumentista de carteirinha, desde menino tinha a sua flauta transversal como companheira e, mais tarde, fez questão de levar o seu belo som ancestral para os palcos e discos do bom rock brasileiro. Que ótimo! Violão, piano, flauta, e depois você seguiu e toca vários instrumentos. Que instrumentos você toca hoje? Hoje, na verdade, eu faço, toco o violão, que eu uso para compor, né? O piano eu faço, eu tenho um belo piano em casa, que eu ganhei da minha esposa, e é um piano de cauda, assim, não cauda inteira, mas meia cauda, mas é um piano antigo de 1897, um piano francês, que é o mesmo modelo que o Beethoven usava. Então, tem uma sonoridade toda própria, assim. Uma responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas eu sou apenas pioneiro, não sou pianista. Eu só tiro de ouvido, curto e tal, é uma coisa, assim, bem de apaixonado pelo instrumento, né? O meu instrumento mesmo de composição é o violão, e como eu me apresento à guitarra, ou no violão ou à guitarra, e é o que eu toco atualmente, né? Enfim, o pessoal falou assim, não, flauta não é rock'n'roll, né? Como eu sempre fui um regra três, de brincar com aquilo que está faltando fazer, não queria pegar uma posição fixa no grupo, então, eu toquei bandolim, toquei banjo, a gaita, né? Por aí foi, quer dizer, além de entrar e revezar, tocar sintetizador ligado ao sampler, numa época em que a gente pesquisava mais a coisa eletrônica, né? Então, quer dizer, sempre variando, né? Eu tenho muita curiosidade quando se trata de música, e eu gosto muito dos instrumentos diferentes, né? Cada um tem a sua maneira de expressão, é muito gostoso. Agora, você estudava no Colégio Batista Brasileiro, que é um colégio religioso, depois você mudou para o Equipe, e lá no Equipe é que você encontrou a turma com quem depois você formaria o Titãs, mas antes de a gente falar do Titãs, queria que você falasse um pouco sobre as histórias de vocês antes da formação da banda. Ah, primeiro que eu fui para o Colégio Equipe, porque alguém me disse, da turma, da galera, assim, da geração, né? Que lá tinha festivais de música, e eu já apaixonado por música, falei, puxa, que bacana deve ser, né? Eu queria estudar nesse lugar, nessa escola, tal. Depois, eu fiquei sabendo que eram shows de música que tinham, e que o colégio fazia parte do circuito universitário, que é onde tocavam a maioria dos artistas, né? Então, foi fundamental para a minha formação ter participado, ter, enfim, estudado no colégio, que tinha o privilégio de a gente ter no Novos Baianos, por exemplo, no pátio da escola, no pátio que a gente jogava bola, a banda formação original dos Novos Baianos tocando lá, mas Arrigo Barnabé, Hermeto Pascual, shows fantásticos, né? Incríveis, enfim. Luiz Melodia, tanta gente bacana, importante na época, e que a gente viu de pertinho, Gilberto Gil só com violão, Alceu Valença, só violão e voz, e apresentações fortíssimas. E a minha turma assistindo no gargarejo aquilo, né? Então, era muito, era um impacto muito grande, assim, da potência da música brasileira, né? Da palavra, da canção, e a gente cresceu com isso, né? E a gente compunha, quer dizer, eu comecei a compor, e aí o meu colega de classe na época, o Arnaldo Antunes, começamos a compor umas músicas juntos, e eu mostrando uns acordes, ele começando a escrever umas coisas, vamos fazer uma letra, vamos fazer uma música, aí começamos a compor, compunhamos uma música zoando com a professora de história, que era muito exigente, que a gente fazia, queria que a gente lêsse livros e se dedicasse e tal, e a gente, em resposta, fazia chacota e tal. Enfim, coisas da época. Molecagem. Molecagem da época, compondo músicas para tirar o sal, da professora e tal. Agora, no meio de tudo isso, teve uma época que você se envolveu aí com o pessoal do Papa Poluição e do Arembep, que são dois grupos do Nordeste radicados em São Paulo. E a gente tem um depoimento de duas pessoas queridas de lá, dessa época. Que legal. Vamos ver. Falar de Paulinho, como a gente o chamava, eu, de um nascimento, Chico Evangelista, Carlos Lima, e Kiko Tupinambá, na década de 70, o Paulo Miclos ia no nosso apartamento tocar flauta ali na Teodoro Sampaio, um momento muito interessante. Na época do Arembep, o Paulo Miclos tem um talento incontestável como músico, compositor e cantor e contribuindo para a nossa cultura e arte, né? Oba! Existem pessoas que dão alegria da gente ter convivido ou estar convivendo. Uma delas é Paulo Miclos, que nós tivemos a oportunidade de tocar quando éramos jovens. Eu tinha uma banda, Papa Poluição, e ele tocava instrumentos de sopro. Meu camarada Paulo Miclos, eu desejo para você boas realizações da sua brilhante caminhada. Acompanhei ele desde sua carreira de músico, como de ator e como de figura humana extraordinária. Eu adorei, adoro, estar falando de Paulo Miclos. Um forte abraço e axé. Axé, Dinho, que delícia! O Pena também, que é uma figura fantástica, fabulosa, super atuante, batalhador e tal das causas, do Partido Verde, se eu não me engano, e o Dinho, que também é um cara que é do Morro do Correrosene. Em São Paulo, ele tem um polo cultural. Muito forte. E promove a festa e toda a galera, um polo cultural mesmo. E aí, cheguei a fazer shows com eles, inclusive, porque eu ia para a casa deles e ficava improvisando, inventando introduções, e fazendo solos nos meios das músicas e tudo mais. E aí, isso acabou me proporcionando, eles acabaram me convidando para fazer um festival da TV Tupi, que eu considero que seria o primeiro, o primeiro, a primeira experiência profissional que eu tive. E eu pedi um saxofone emprestado e escrevi um arranjo para uma das músicas do Arendt. E o divertido foi que eu queria que, eu escrevi na minha ingenuidade, escrevi na pauta e tal, e eu queria que os instrumentos fizessem... Aí eu escrevi, eu fiz um risco assim, e falei, bom, aqui é um glissando, aí distribuíram para o maestro a orquestra da TV Tupi, na época ainda, no resquício das TVs, tinham orquestras, atuantes nos programas, a música era ao vivo com orquestras e tal, e era só gente tarimbada, músicos maravilhosos, com todos os professores e tal, receberam o meu arranjo, botaram na frente e começaram a tocar, o pessoal do Arendt começou a tocar, o maestro falou, por favor. O que é isso? O que é isso? Esse é o... Aí o pessoal do Arendt viu que estava começando, porque eu era um... Enfim, eu estava com a roupa de jogar bola na escola, com o cabelo até aqui, com o saxofone emprestado na mão. Então, eles falaram, peraí, vamos lá ver se está dando tudo certo com ele, porque o maestro mandou chamar ele. em todo o clima ali. Aí a gente chegou lá, o pessoal do Arendt, algum problema aí com o nosso arranjador e tal? Aí o maestro, não, 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 problema nenhum. Põe! E assim foi, quer dizer... Maravilhosa essa história. Não preciso dizer que eu apareci na televisão, que era televisionado pela TV Tupi, e aí no dia seguinte eu era aquele cara na escola que foi na... Música, Prestígio. É músico. Aí eu já estava... Arranjador. Já me achando. Agora, apesar dessas suas escapadas, você ainda mantinha as suas parcerias com o pessoal do equipe, mas foi depois de um show no Lira Paulistana que vocês resolveram formar um time e criar, de fato, aí os Titãs, e o resto é história. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com o Paulo Miklos. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com o Paulo Miklos. Paulo, e para abrir esse bloco, a gente já tem um depoimento para mostrar para você. Olha só. Oba! Música, Música, Quando nós formamos os Titãs ali no início dos anos 80, a gente vivia uma grande efervescência política e social no país, com os extertores da horrenda ditadura militar, com os novos ventos da redemocratização, né? A gente viveu a influência muito forte daquela grande fase da MPB dos anos 70, Caetano, Gil, Macalé, Luiz Melodia, Novos Baianos. Ao mesmo tempo, também, a gente já recebia as influências dos movimentos do punk rock, da new wave que estavam começando nos Estados Unidos e na Europa. Então, tudo isso se juntou ali nesse caldeirão, no Colégio Equipe, onde todos frequentávamos, alguns como estudantes, outros como curiosos, como eu. E foi assim que nos conhecemos e formamos a banda. E é interessante que o Paulo Miclos, desde o começo, foi um cara que impressionou a todos nós, outros, porque ele é um cara que já estava um pouco além na carreira profissional, ele já tocava na banda do Arrigo Barnabé, ele sempre cantou muito bem e já impressionava muito ali a todos nós naquele começo. Então, o Paulo era uma figura, assim, que a gente achava que ele já tinha e já tinha mesmo dado um passo adiante. E nos juntamos a ele, ele a nós, e assim criamos os Titãs. Que delícia, o Tony é fantástico, né? Escritor, nosso guitarrista, guitar-man, guitar-hero. É. Ah, que delícia. E é isso mesmo que ele disse, esse caldeirão de influências da época, o momento que o país atravessava, também da efervescência, de um novo momento que se avizinhava da redemocratização e tudo, de liberdade. E a gente experimentou tudo isso durante esse período, com músicas censuradas e com receio de colocar músicas nos discos e depois colocando as músicas no disco seguinte, né? No caso, estou falando sobre, por exemplo, Cabeça Dinossauro. E uma música como Bichos Escrotos, que é uma música que eu canto, né? Desde sempre. Que tem uma história... Posso contar rapidamente a história dessa música? Deve. Os autores, Nando Reis, Arnaldo Antunes e o Sérgio Brito, vinham pela cidade e já um pouco altos e tal, ébrios e madrugada e tudo mais. E a cidade é aquela coisa, baratas passando, passou um rato e tal. E eles começaram a botar as coisas dentro da música que eles vinham compondo, né? E aí começou uma brincadeira das rimas, os bichos dos lixos. E aí começaram a brincar os ratos nos sapatos. E começaram... E aí começaram a ficar empolgados com aquilo e começaram a gritar. E vieram gritando os três e tudo sei o que lá foram dar na minha casa. E eu era recém-casado. Na época, morava numa casinha daquelas de... Das Perdizes, ali na rua Caiovas ou Caiovas. E você subia uma escadinha e dava na janela do meu quarto, assim. Bom, eles subiram a escadinha e foram na janela do meu quarto e... Bichos, saiam dos lixos e tal. Começaram a berrar no meio da madrugada. Aí eu dei um pulo da cama e falei, o que está acontecendo? Esses caras estão gritando na minha janela. Eu abri a janela e falei, os vizinhos vão botar a gente para correr daqui. O que vocês estão fazendo? Você precisa ouvir a música que a gente acabou de fazer, maravilhosa e tal. Falei, vocês estão loucos. Sai daqui, vai embora, a gente está dormindo aqui e tal. Bom, enfim, eu estava predestinado a ser o intérprete dessa música e foi um grande presente. E a música, a gente não gravou no primeiro disco porque a gente teve medo da censura riscar com prego. Imagina que fizeram isso com o disco da Blitz, um ano antes. Então, a gente falou, olha, uma música como essa, que inclusive tem um palavrão, não vamos se arriscar. Vamos esperar, a gente guarda a música. E no momento seguinte, então, quando chegou em 86, o primeiro disco dos Titãs com Sonny Ferahilha é de 1984. Em 86, nós lançamos essa música, Bichos Escrotos, no Cabeça Dinossauro. E aí o interessante foi que as pessoas começaram a tocar timidamente a música no rádio e era sujeito a multa. Então, é proibida a execução pública da música, vinha no disco escrito. Mas as pessoas tocavam. E aí o público começou a ligar na rádio, que era o que se fazia antigamente, numa época antes das playlists e tal. Você ligava e pedia a sua música predileta. Enfim, começaram a ligar enlouquecidamente para a rádio. Que música é essa? Toca isso aí de novo, toca de novo. E eles começaram a tocar e pagar a multa por estar executando a música. E aí meio que descredibilizou, quer dizer, caiu no ridículo essa proibição. Porque as pessoas começaram a falar, vale mais a pena, a gente paga a multa e executa e faz o que a gente quer. E o que o público quer, né? E, enfim, era a rádio maldita, a FM lá do Rio de Janeiro, maravilhosa. Aí, sucesso, Nifer, aí o sucesso. A primeira aparição do Titãs na televisão, acho que foi aqui na TV Cultura, no programa Fábrica do Som. Foi, sim. Depois disso, vocês viraram figurinhas carimbadas. Televisão, shows, né? O sucesso chegou para vocês. E como é que foi? Fala um pouco desse início, desse momento inicial do Titãs. Ah, esse gosto, esse namoro com a televisão é um negócio que a gente sempre trouxe, né? Individualmente, todo mundo sempre curtiu muito a televisão. E a gente é dessa geração que se formou, que se criou na televisão, nos programas de auditória, de assistir, né? Na televisão e no rádio. Então, a gente é muito produto dessa... Ouvindo música no rádio e vendo os programas e acompanhando os programas dos ídolos na televisão, né? O contato com ele, entrevistas e tudo mais. Então, a gente tinha uma paixão pela televisão e pela coisa pop, né? Pelo lado pop, assim, dessa cultura e tal. Então, quando a gente foi, se viu na possibilidade de fazer os programas, o programa da TV Cultura era um programa em que a gente tocava ao vivo, né? Então, era muito bacana porque era um show. Mas os programas de televisão de auditório não eram ao vivo, eram playback. Então, a gente falou, pô, mas o que a gente vai fazer? São oito caras, né? É uma bagunça. Os programas têm gente dançando, têm balé, tem gente que passa varrendo, gente que tem... acontece de tudo nos programas, né? A gente vai ficar confuso. Não, vamos fazer um uniforme, vamos fazer uma coisa que todo mundo sabe. Esse cara é da banda, todo mundo é da banda. Ah, uniformes, legal, vamos fazer. Então, tinha assim, a Caos Brasilis era uma confecção da primeira esposa do Marcelo Fromer. Então, vamos produzir camisas bichos escrotos, com ratos, com morcegos, com baratas e tal. Ah, que barata. Aí, pronto, aí todo mundo, cada um tinha a sua camiseta de uma cor diferente e tal, mas preservou uma unidade na banda, que era uma coisa irreconhecível. Mas isso não basta, vamos ter que fazer uma coreografia, porque já que a gente não toca nada, a gente vai ficar que nem bobo lá, segurando o instrumento. Não, vamos dançar, vamos, sei lá, vamos inventar uma coisa. Então, nós chamamos uma coreógrafa e fizemos ensaios de coreografia. A gente era muito Caxias, a gente ia ensaiar o CDF. Vamos ensaiar a coreografia. Fizemos uma coreografia e é muito interessante que você assiste o filme do Branco Mello, do Oscar Rodrigues Alves, que a vida até parece uma festa, um documentário sobre os titãs, fabuloso, que tem imagens gravadas por nós mesmos durante muito tempo e muita coisa de televisão. Tem um clipe, só para citar um trecho, de Sonny Feiraílha, em que nós fizemos, assim, durante muito tempo, fizemos todos os programas de TV com ele, durante um ano inteiro e tal, com a coreografia que nós bolamos. Então, é um best-of, é uma coleção de imagens, né, da mesma coreografia com todos os... Em momentos diferentes. Em programas diferentes, né, e com figurinos diferentes, mas a coreografia sempre é a mesma. Então, começa a música, vai da música, vai do começo ao fim, com milhões de diferentes situações, o desenvolvimento daquela da nossa coreografia, que no fim se provou uma coisa muito bacana, antes dos menudos. Agora, muitos sucessos depois, já com a banda e tal, você já não tinha mais nenhuma dúvida sobre a carreira, né, a música. Mas aí tentou um novo desafio, o Beto Brant, o diretor de cinema Beto Brant, te chama para fazer o filme O Invasor, e você relutou, mas acabou indo fazer, e teve uma pessoa que foi, parece que muito importante, ou talvez fundamental até, no seu trabalho nesse filme O Invasor. A gente fez uma matéria sobre ele. Quem conheceu Sabotage, costuma dizer que foi um cara diferenciado, um orador inspirado, um cronista do seu tempo e da sua gente. Cresceu na favela do Canão, na zona sul de São Paulo. Desde menino, era apaixonado por música, e foi ela que o afastou de uma vida marginal. Sabotage estava sempre em movimento, criando, sempre envolvido com a arte e fazendo barulho. Algumas de suas composições chamaram muita atenção, e lhe renderam a admiração de rappers, com quem passou a gravar e fazer shows. Em 2000, gravou seu primeiro disco solo. Pouco tempo depois, foi convidado para fazer cinema, onde também brilhou como ator, compositor e preparador de atores, função que exerceu nos dois filmes que participou, os premiados Carandiru, de Héctor Babenco, e O Invasor, de Beto Branche. Sabotage foi assassinado aos 29 anos, mas continua presente na memória dos fãs, e de quem conviveu com ele. Paulo Miklos foi um deles. Recebeu do artista as aulas de malandragem para seu personagem Anísio, do filme O Invasor. Papel que, além de um prêmio, abriu as portas de sua carreira como ator. Ah, que bacana, que bom ver. Essas imagens são lindas, do Sabota aqui no Jornal para a Cultura. E que potência poética, incrível. Foi muito bacana. Realmente, o Beto me convidou para fazer O Invasor. E o Beto falava sobre... Eu comentei com o Beto, olha, eu não sei, eu nunca criei um personagem, eu nunca trabalhei, eu nunca atuei. Quer dizer, eu sempre fiz videoclipes. Então, eu tenho uma paixão pela câmera e tal, mas é uma coisa de estar cantando e tal. Não sei, não, você vai lá. E aí, esse personagem é um personagem que tinha lá perto de onde eu morava e falava coisas sobre o personagem que ele imaginava para me inspirar. Mas essas eram coisas que, para mim, não faziam muito sentido. Eu não consegui tirar daquilo. Era um personagem que ele conhecia, da história dele, e eu não conseguia encontrar ali. Mas, quando ele me apresentou o Sabotagem, o Sabotagem já chegou e eu falei, isso é incrível, porque o meu personagem não é como o Sabotagem. O Sabotagem é um poeta da comunidade. O meu personagem é um assassino de aluguel, frio e cruel. É totalmente diferente. Mas a linguagem, quer dizer, a maneira como o Sabotagem, a facilidade com que ele tinha, a gente ficou com a incumbência de traduzir todas as minhas falas que estavam no roteiro original do Beto, o Beto falou, olha, senta com o Sabotagem aí e me reescreve tudo isso. Isso 15 minutos antes de filmar a cena. Vai lá, me arranja umas três ou quatro opções e depois volta aqui para eu ver, a gente escolhe junto aqui e aí você entra e a gente já filma. Mas vai logo, porque está ficando pronto aqui. Eu ia com o Sabotagem e a gente se divertia, porque o Sabotagem é incrível. Tinha opções malucas e uma criatividade incrível, para reescrever a situação. É uma situação simples, ele encontra a mocinha, fala umas coisas, mas aquilo já rendia assim. A gente voltava para o Beto e falava, Beto, tem essa que é indizível, essa aqui que não dá para usar e tem essas duas ou três que pode ser, o que você acha? Aí a gente morria de rir e tal. E aí eu decorava durante uns 10 minutos antes de entrar e aí você vê no Invasor as Cenas com o Alexandre Borges e o Marco Rica que eles estão o tempo inteiro admirados e desentendidos, eles não sabem o que está acontecendo. Mas o que ele falou? O que ele disse? Porque eles não entendem, eu falo uma língua totalmente própria do personagem e isso me ajudou demais, tremendamente, para criar esse primeiro personagem, que tem uma prosódia, uma fala própria, um jeito de se expressar e tal. isso me levou para um lugar, me tirou e me levou para o personagem. Então foi de grande ajuda, foi incrível. Tem alguém que vai te contar como é que foi essa troca? Epa! Meu amigo, meu multitalentoso amigo Paulo Micos, que prazer poder falar de você, dar um plá sobre você, sobre o seu talento. E um momento específico, um momento que marcou muito a minha vida, foi muito importante para a minha vida e eu estava do seu lado, meu camarada. Eu acompanhei esse momento talvez único, de nascimento de um ator, colado ali com sabotagem, esse grande outro gênio. Nossa, tem tantas histórias do invasor, né? Dentre elas, eu lembro assim, que tinha coisas especiais que entravam. Eu e a corja lá toda de atores, Alexandre, tanta gente boa que participou desse filme, a gente se atinha muito ao texto, a gente tem o hábito do texto, né? E o Paulo tinha um exercício de fala com sabotagem, que era muito especial. Então, quando ele entrava em cena ali, tinha muito improviso deles, mudanças, tinha um vocabulário que ele aprendia com sabotagem, que era quase uma tradução ali, e que ele conseguia fazer aquilo na embocadura dele e virava genial aquilo. E se você puder acompanhar, ver de novo, você vai vendo a evolução, quase um aborguezamento desse personagem. E uma das coisas que mais me deixou fantasticamente doido pelo trabalho do Paulo é que no final ele pega o copinho pra beber e esse dedozinho tá esticado. Uma elitezinha pega assim num copo, o levão e pá! De hobby. Meu camarada, ouro, beijos, você merece tudo, meu amor. Oh, Marco Rica, que privilégio, né? Ter um depoimento desse. Puxa vida, que delícia. E lembrou muito, você vê os detalhes, né? Que é uma coisa que... de um grande ator mesmo, de perceber, a percepção da evolução do personagem e tal, que pra mim, na época, eu tava tão... no instinto, né? No set de filmagem. Eu simplesmente não conhecia aquele ambiente, né? E o que podia acontecer. Mas aí, a partir dessa experiência, sua vida profissional se estendeu também pras artes dramáticas. Você já fez mais de 30 participações de novelas, séries, filmes. Você tomou gosto pelo trabalho de ator? Tomei. depois dessa primeira experiência, foi uma coisa, assim, que descortinou um horizonte completamente novo de realização artística, né? Quando eu vi o filme pela primeira vez, no Festival de Brasília, O Invasor, eu esqueci que eu tava na tela. Eu assisti o filme como eu vi todos os filmes da minha vida, né? E aí, quando terminou, as pessoas vieram me sacudir, que demais e tal, e eu fiquei meio assustado. Foi aí que eu realizei tudo e eu comecei a ter um flashback de tudo que, como foram as filmagens e como, o que é que tava no filme, né? Como é que se faz o filme? Qual é a costura? Como é que, como é que essa mágica aconteceu? Como é que o Beto contou essa história? Como é que ele editou e contou a história? Tudo mais. Aí, isso mudou a minha maneira de ver os filmes todos desde então, né? E eu fiquei apaixonado. Eu falei, eu preciso viver isso de novo. Eu quero fazer, ter outras experiências, né? E quero estar cada vez mais pronto pra agarrar as oportunidades que pintarem, que acontecerem, que eu acho que é isso que a vida do ator é essa. Você precisa estar apto as oportunidades vão aparecer e você precisa estar pronto pra elas, né? E aí, eu busquei, busquei esse caminho. Então, vamos falar sobre isso e também sobre a tua saída dos Titãs depois de 34 anos no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com o Paulo Miklos. Estamos de volta pra nossa conversa hoje com o Paulo Miklos. Paulo, depois de mais de três décadas, você resolve sair do Titãs e aí segue a sua carreira solo. Aí, eu vou citar aqui um disco que é o A Gente Mora no Agora, que é o seu terceiro disco solo, mas que você considera como o primeiro, que é recheado de participações especiais, que vai desde Gerasmo Carlos até essa geração mais nova como o Emicida. E aí, você tem trabalhos, por exemplo, onde você grava a Dona Irã e Noel Rosa. Você sempre foi assim, super eclético? Ah, sempre. Como a gente estava falando no começo do programa, eu acho que essa influência, esse caldeirão todo, é uma coisa de não ter preconceitos. Então, eu ouvia o rock pesado, por exemplo, e ouvia a música popular brasileira, o samba, o Noel. Inclusive, quando eu montei esse show só de Noel Rosa, eu brincava, era uma roqueira de Noel, porque eu brincava que o Noel era um... a obra do Noel é a obra de um jovem, de um cara de 28 anos, aliás, 27. Ele morreu com 26, aliás, e era isso. E na época, tinha uma exposição interessante, que foi feita em Londres, que era para sempre 27. São todos os artistas que morreram com 27 anos, e daí nós temos Jimi Hendrix, Jane Joplin, tem tanta gente, o cara do Nirvana, enfim, tem tanta gente importante, e o Noel com 26. Eu dizia, pô, está vendo, a obra dele, agora na distância a gente perde um pouco o contexto e acha que é um samba antigo. Não, o samba não é antigo, o samba é feito por um jovem doido, com ideias maravilhosas de estalo que ele compunha com vários parceiros, na cena boêmia do Rio de Janeiro, então era um cara genial, assim, e eu um pouco que quis dar esse, lançar esse tipo de visão. Esse tom, É, de visão diferente do próprio Noel Rosa e da obra dele, uma obra de um jovem, então é uma brincadeira que é a alma roqueira de Noel. Eu acho que o meu principal instrumento é a voz, sempre foi, eu acho que por causa disso, talvez eu tenha, acabei indo para o cinema, para o teatro, para a televisão, porque eu acho que o Prolunga é uma coisa assim que se, uma coisa vem diretamente da outra, o intérprete das canções é o mesmo dos personagens. Aí você falou do teatro, por exemplo, teu primeiro papel no teatro foi o Chet Baker, não é? Chet Baker. Um sopro, apenas um sopro, Chet Baker apenas um sopro, onde ali sobressaía o ator e não o músico, como você estava falando, ali era o ator, o Paulo Miklos, ator. Como é que foi para você encarar esse primeiro trabalho no teatro, que é uma coisa já completamente diferente do cinema que você já tinha feito, não é? É, olha, foi uma vertigem como poucas, assim, um momento de estar diante de um grande desafio. E as pessoas falavam para mim, mas você toca o trompete, porque também, porque também acham que eu toco tudo e tal, eu também faço as pessoas acharem isso, eu sou responsável por isso. E eu falava, não, eu toco teatro, né? Porque, inclusive, é uma peça muito bem escrita, o Sérgio Rovere escreveu, José Roberto Jardim dirigiu, e tem muita música, né? E o Chet Baker, ele é justamente o contraponto da parte musical. O drama está justamente que aquele cara não se encaixa de jeito nenhum, não se encaixa mais, e é problemático e tal. Então, durante a peça, eu meio que vou sendo o cara do contra, assim, e aí é que está toda a tensão e aí com a música que tem, mas é muito bem ambientado na ideia de um ensaio, tem um ensaio que acontece e todos os músicos que tocam com ele estão esperando por ele até que ele aparece e aí acontece tudo. Eu, todo dia, eu, nos bastidores, antes de entrar, pensava comigo, mas por que eu fui arranjar isso? Por que eu me meti nessa? E agora, eu não tenho nem a música, não tenho instrumento, eu sou instrumento, a música, o refrão é o personagem e vamos que vamos, e o silêncio, e aí é apaixonante, o teatro é a coisa mais apaixonante que tem, porque você respira junto com a plateia, com o público, você vive mesmo aquelas sensações, aquela história, todas as noites, é uma coisa assim, maravilhosa, eu quero voltar a fazer o mais breve possível. Olha só quem ficou profundamente impressionado com esse teu trabalho. Iba! O que me impressionou muito ao trabalhar com o Paulo no nosso espetáculo Chet Baker, Apenas um Sopro, onde ele fazia o papel título do trompetista, foi que ele, muito mais do que interpretar bem, ele fez desse espetáculo um depoimento pessoal, existencial. O Paulo entendeu coisas e jogou dentro dessa personagem, dentro da nossa história, que era um dia fitício na vida do Chet Baker, depois de tanto tempo afastado, acho que todas as dores, tudo que a gente poderia entender do que é o labirinto humano de alguém que está em criação, que está em agonia, que está em desincronia com o mundo, mas buscando algum tipo de entendimento sobre isso. Isso o Paulo trouxe de maneira soberba. Paulo, as pessoas que fazem isso normalmente são aquelas que têm contatos com as suas cicatrizes, gerando disso histórias, não que se encerrem em si próprias, mas que, pelo contrário, que possam expandir, expandir a percepção e o entendimento do que é habitar essa existência de um útero até a tumba. E você fez isso de maneira soberba, Paulo. Que prazer ter te dirigido no espetáculo. Você é um grande. Meu beijo mais afetoso a você, meu lindo. Uau! que delícia. José Roberto é fabuloso. Você vê, ele já emociona a gente só no... É uma delícia. E ele me levou meio pela mão, assim, não, vem, vai dar certo. Na construção, nos ensaios desse personagem. E foi muito emocionante mesmo. Eu me vi muito na minha experiência pessoal, de trazer para o personagem coisas da minha experiência pessoal de músico, de estar na estrada, dar relações com a banda. Então, eram as relações do Chet Baker com a banda de músicos que toca com ele, de animosidade, de dificuldade de relacionamento e tudo mais. Coisas, todas que eu conheço muito bem de quem vive isso. Então, foi uma experiência maravilhosa. E eu acho que o teatro e a dramaturgia como um todo, ela te proporciona fazer esses mergulhos que são num universo vasto e, ao mesmo tempo, interior. Você vai buscar em você coisas da tua experiência pessoal, das tuas emoções e projeta isso e vai desenhar com isso a tua arte. assim, então, é disso que faz, eu acho, a riqueza que traz pra gente como artista. Mais um depoimento pra você, olha só. É um grande prazer eu fazer um depoimento sobre o meu amigo Paulo Miclos. Eu estou na beira do rio São Francisco, aqui no coração do Brasil, do Nordeste brasileiro. E poder falar de Paulo Miclos como um talento totalmente transversal, um talento multifacetado, multiartístico. É uma figura que eu amo. Eu pude fazer uma participação de uma música no disco anterior do Paulo Miclos, que é também uma obra-prima, né? O Tempo do Agora. E eu fiz uma música que foi muito bonito, um tema muito bonito e que acompanhou o renascimento desse grande artista que continua muito presente. Parabéns, Paulo. Você é um talento muito necessário, muito instigante, muito transversal, volto a usar esse termo, pra definir o seu talento maravilhoso, tá? Parabéns! Que delícia! Guilherme Arantes! Guilherme é um querido, né? É delicioso, assim, eu contei um pouco da minha história de vida, né? Falei pra ele sobre a canção que eu gostaria de fazer. Comentei com o Guilherme, olha, eu fiquei viúvo, né? E agora tô, enfim, tocando a vida, conheci outra pessoa, tô apaixonado, e a canção fala um pouco sobre isso, estou pronto pra encontrar uma nova paixão e tal. Ele ficou super tocado com isso e fez uma melodia que só Guilherme Arantes é capaz de fazer, um dos maiores melodistas que esse país já teve, né? Uma harmonia sinuosa, uma coisa linda, assim. E, enfim, eu tenho esse privilégio de ter uma parceria com Guilherme Arantes e esse queridão falando aqui transversalmente. Nas margens do São Francisco. Antes de fazer uma transposição. Agora, o seu último disco, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, foi feito muito em cima de memórias afetivas e também todo produzido à distância por conta da pandemia. Então, edição, arranjos, toda a produção. Como é que foi? Conta um pouco dessa experiência inusitada. Pois é, Cris, foi uma experiência muito interessante, porque, bom, primeiro, a feitura das canções foi um negócio, assim, da gente buscar o equilíbrio emocional e a saúde mental do artista, né? Sim. Eu acho que, durante a pandemia, a gente ficou num isolamento completo e eu fiquei isolado dos parceiros, inclusive, além de isolado do público, da minha banda, enfim. Fiquei em casa, ficamos todos em casa e tal, passamos aquele momento difícil, né? E quando eu, um dia, um belo dia, peguei o violão e compus a primeira canção, aquilo me deu uma sensação, eu me dei, de repente, que eu realizei como se tivesse aberto uma janela e entrasse um ar puro e uma sensação de liberdade, de reencontrar, de ser transportado, que é uma coisa que acho que a música faz muito com todo mundo, mas faz comigo em especial, aquele cara que ficava a tarde inteira sentado no piano, cutucando o piano em vez de fazer as lições, eu acho que é um pouco isso, assim. Cada um dos instrumentistas tinha a possibilidade de fazer em casa, o disco foi feito pelo WhatsApp, numa troca de mensagens intensa, entendeu? E de arquivos, que é o sujeito gravava e me enviava, baixava no estúdio e, inclusive, tem uma música que é uma homenagem para o Sabotage que está no novo disco, do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, chama-se Sabotage Está Aqui e eu falo, eu me lembrando agora sobre as conversas que eu tinha com o Sabotage na época que a gente trabalhou juntos, como ele me contava das dificuldades dele ser reconhecido como artista dentro da comunidade e tudo mais, como ele conquistou esse status das pessoas reconhecerem ele, não, espera aí, o Sabotage é o poeta, o cara é o rap e tal, né? Então, essas coisas vão pipocar mais adiante. Adiante. Agora, Paulo, a canção que dá a título a esse disco do Amor Não Vai Sobrar Ninguém termina dizendo o amor te quer por inteiro até que o amor seja tudo o que se tem. É forte isso. É. A canção é sobre a relação entre um casal, mas eu acho que poderia ser estendida também para o amor entre as pessoas e a humanidade no modo geral nesses tempos de tanto individualismo, de tantos radicalismos. O que você pensa sobre isso? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem... eu acho que fazer um disco romântico como esse no momento que a gente vive é da maior importância, né? Porque a gente está falando de empatia, tem outras canções que falam sobre a liberdade, sobre a opção das pessoas, enfim, de se apaixonarem, da gente aprender a lidar com as diferenças, com a diversidade. Eu acho que nesse momento é fundamental. Eu acho que como participar de uma... A gente está agora misturando todos os assuntos, mas de qualquer forma, fazer parte de uma série como Manhãs de Setembro, por exemplo. Maravilhoso. É disso que eu falo. Quer dizer, você toca as pessoas de uma maneira que isso derruba preconceitos, isso faz as pessoas penetrarem numa realidade que elas não conhecem e perceberem que elas, sim, são capazes de entender a fundo, se emocionar. Então, eu acho que esse é o papel da arte. E eu acho que esse disco ele traz um pouco disso. E é gozado que eu realizei só recentemente que essa canção do Amor Não Vai Sobrar Ninguém me remete muito a meus pais que viveram a vida inteira juntos. Os dois faleceram há uns 10, 9 anos atrás e com 80, mais ou menos, viveram uma vida, viveram super legal, um com diferença do outro de um ano, que eles faleceram e tal. Mas eles viveram realmente a vida até o fim juntos, um pelo outro e tal. Então, inconscientemente, acho que um pouco eu disse isso nessa canção. Até que tudo que você tem é esse amor, que é um pelo outro. assim, que basta, né? É, e que se basta e que é aquilo que mais você tem de representativo na tua vida, né? Essa história juntos e tal. Bacana. E viva todas as formas de amor. Todas as formas. Paulo, obrigada. Que delícia de papo. Uma honra ter você aqui no Persona com a gente, viu? Eu que agradeço, Cris. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Atílio. Obrigado a todos que acompanharam nosso programa até agora e até a semana que vem. A gente se vê lá. E... Uau, 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 uau. Doeu muito? Hein? Nada, foi só. Eu falo que eu não estou vendo, né? E isso também. Obrigado. Porra, mesmo. Prazer. Obrigado, cara. Ai, foi muito legal. Você vê que a gente chegou num lugar bacana, né? É, vai gostando. É, o bom e o bom a gente mistura todas as histórias, né? É, deu pra gente fazer um marco legal. Tá, 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 tá. Foi, vocês foram. E aí, trazendo os caras e as mulheres. Olha aí.